Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Larissa, eu sou estudante do curso de Letras em Inglês na UFOPA. Estou finalizando meu trabalho de Iniciação Científica tendo como orientador o professor Helder Tanaka. O título do meu trabalho é Black Feminism, Class and Racism em Audre Lorde Poemes N6, ou seja, feminismo negro, classe e racismo nos poemas e ensaios de Audre Lorde. Para o meu trabalho, eu usei como base esses três livros. Esse aqui que é a biografia da Audre Lorde, que se chama Where Your Poet? A Biography of Audre Lorde, a autora Alexis DeVoe, Sister Outsider, que é outro livro que eu usei como base, da Audre Lorde. E também, esse livro aqui, The Collected Poemes of Audre Lorde, que é a coletânea de poemas da Audre Lorde. Audrey Gerardine Lorde nasceu em 1934 e faleceu em 1992. Nessa imagem, eu apresento vocês a autora, na frente de um quadro negro, com o dizer de Women are powerful and dangerous. As mulheres são poderosas e perigosas. Audre Lorde nasceu no Harlem, em Nova York. Ela foi uma poeta americana e ativista pelos direitos civis e homossexuais. Ela morreu com 58 anos de idade. Ela se descrevia como Black Feminist Lesbian Mother Poet, ou seja, uma feminista negra, lésbica, mãe e poeta. Audre Lorde fez parte de um periódico de jornal chamado Sojourner, The Women's Forum, que foi um periódico feminista americano publicado por Cambridge, Massachusetts, fundado por um grupo de mulheres do MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Nessa imagem, como vocês podem ver, é uma parte do jornal, de um discurso da Audre Lorde chamado A New Spelling of Our Name. Audre Lorde passou por um período de enfrentamento contra o câncer de mama. Ela sofreu muito, inclusive escreveu muito sobre o assunto. E aí, com o tempo, ela foi curada, porém, tempos depois, ela desenvolveu o câncer de fígado, que causou a sua morte. Audre Lorde nasceu depois que o movimento Harlem Renaissance já tinha acabado, o renascimento do Harlem. O Harlem Renaissance foi um movimento que começou por volta de 1918 e terminou por volta de 1930. Esse movimento também foi conhecido como The New Black Movement, que é o novo movimento negro, que tinha como características o orgulho racial, a expressão criativa e o intelectualismo. E mesmo tendo, mesmo tendo nascido depois que já tinha acabado esse movimento, ela continuou contribuindo com as conquistas desse movimento. Não somente em relação ao movimento negro, mas também em relação ao movimento LGBTQIA+. No meu trabalho, eu faço uma análise do poema Power, que está aqui nesse livro que eu mostrei para vocês, The Collected Poemies of Audre Lorde. E no decorrer do poema, ela expressa a sua ira, sua raiva e tristeza em relação a uma história que aconteceu com Clifford Glover, um garoto de 10 anos de idade afro-americano, que foi assassinado pelo policial racista Thomas Shee, e que foi absolvido depois por esse ato. Na ocasião, o garoto, ele estava com o seu padrasto numa mercearia, foi comprar alguma coisa. Às 5 horas da manhã, ele foi assassinado no dia 28 de abril de 1973, simplesmente pela cor da sua pele. Gostaria de ler e compartilhar um trecho do poema Power com vocês aqui. Today, that 37-year-old white man with 13 years of police forcing was set free by 11 white men who said they were satisfied justice had been done. and one black woman who said they convinced me, meaning they had dragged her 410 black woman's frame over the hot coals. Of 4 centuries of white male approval, until she let go, the first real power she ever had, and lined her own womb with cement to make a graveyard for our children. Eu escolhi esse trecho por se tratar do silenciamento de uma mulher negra que estava ali, que estava ali presenciando toda aquela catástrofe do assassinato do Clifford Glover. E ela foi violentada a ponto de ser silenciada para que o policial fosse absolvido. E com isso eu gostaria de destacar um trecho do meu trabalho em que eu escrevi que toda a história das mulheres negras influenciou e ainda influencia no feminismo um movimento que começou a ser discutido por mulheres brancas de classe média e alta classe. E para as mulheres negras não havia nem mesmo um sonho de conquistar o mínimo de dignidade. Isso é uma das conclusões das minhas conclusões em relação ao silenciamento das mulheres negras na história. Eu gostaria de finalizar a minha apresentação agradecendo a CNPq, FAPES, Pofopa, meus pais, Lademy Emerson, minha irmã Alice, meu orientador professor Helder e a própria Audrey Lawrence.